O segredo aqui vai ser você salar com o pernambilizante, entendeu? O produto vai limpar do mesmo jeito, né? Vai tirar, vai ficar novinho, entendeu? Mas primeiro tem que passar esse aí. Passa ele todinho pra preparar o piso pra receber o brilho. O brilho é como se fosse uma base de unha que você passa, selo, aí vai voltar a ter brilho, entendeu? Aí seu pano vai voltar a correr no piso. No pernambiz, né? Então vamos lá.